Pronto Vamos embora Vamos embora com essa linda máquina Muito bem Esse é o vendedor Ricardo Aconselho você vir aqui Procurar o rapaz Atende muito bem É um rapaz de primeira linha Atenção Amigos motociclistas Irmãos motociclistas E aí Ricardo Muito obrigado Pela credibilidade Pode vir pra cá Vem pra cá que a gente fechar negócio Valeu meu irmão Minha esposa também está aqui Mais um suzuqueiro Satisfeita né Ricardo Ricardo valeu, obrigado meu irmão Obrigado senhor professor E mais dinheiro Pagando menos Aproveite a nova tarifa fixa De 5 reais Ao enviar dinheiro para a conta bancária De seus amigos e familiares Do Brasil Em mais de 60 países É fácil E aí